Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos às aulas de recriação da Prof. Dive. Na aula de hoje eu vou ensinar uma brincadeira australiana para vocês, chamada petanca. Por isso, chama papai e mamãe, quem está em casa com você, para participar da brincadeira, aprender e se divertir. Quer aprender? Então vem comigo que eu vou ensinar petanca australiana. Para brincar é muito fácil. Primeiro a gente vai desenhar um esquema no chão parecido com esse aqui, que são três linhas. Vocês estão vendo as marcações na linha vermelha? Aqui tem duas linhas paralelas vermelhas, que serão o ponto onde a gente vai arremessar. Com alguma distância, colocamos uma outra linha, que é a linha do arremesso. Então, eu dei uma distância de piso aqui no caso. Um, dois, três, quatro, cinco pisos, cinco quadradinhos. Mas vai dar um total de seis passos. Você pode dar uma distância maior ou menor, depende aí do espaço que você tem para brincar na sua casa. O ideal, pessoal, é que vocês estejam brincando com mais alguém aí na sua casa. Aí, para cada participante, vocês vão precisar de três bolinhas de meia. Pode ser qualquer outra bolinha, mas a Prof. Dai resolveu usar a de meia. Então eu peguei três pares de meia emprestado aí e a gente vai utilizar para fazer a brincadeira. Como a Prof. Dai está sozinha, vocês irão brincar com a Prof. Dai, tá bom? Então, vai ser a Prof. Dai e vocês. Vamos lá? Cada participante vai precisar de três bolinhas, sendo ela de meia ou de qualquer outro material que você tem aí na sua casa. A Prof. Dai está usando três bolinhas de meia. E como a Prof. Dai está sozinha, vai brincar com vocês. Vocês vão brincar com a Prof. Dai. E é o seguinte, o objetivo da petanca é quem marcar três pontos primeiro vence a brincadeira. Então, a gente tem três bolinhas de meia para tentar fazer as tentativas para jogar. Então, quem marcar três pontos primeiro vence. Primeiro, eu vou começar com a Prof. Dai. Eu vou jogar para mim e vou jogar uma para vocês. A Prof. Dai vai começar, marcando, valendo um ponto para a Prof. Dai. A gente vai ter três tentativas então. Vamos tentar. Se eu conseguir acertar as três de primeira já vem essa brincadeira. Ficou em cima da linha. Não marquei. E ponto. Agora é a vez de vocês. A Prof. Dai vai jogar para vocês. Quatro. Muito forte. Vamos de novo. Valendo um ponto para a Prof. Dai. Um ponto ficou. O ponto que ficou fica ali, pessoal. Agora eu vou tentar jogar outras duas na minha vez. Agora é a vez de vocês. para começar a spent uma passe. É muito forte. Vamos de novo. Palha do ponto para a Prof. Dai. Ah, tá quase, hein? Ah, não, não acredito. Vocês estão perdendo. Eu vou acertar essa última vez. Aproveitar e marcar um pão. Não. Aí é, um ponto ali, quase. Se deixar três. E muito forte. Com um ponto ali para vocês. Será que a propriedade vem sem brincadeira? Não. Ainda não. E quem venceu a brincadeira foi vocês. E vocês marcaram o ponto aí. A propriedade jogou para vocês e deu sorte, olha só. Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Se você gostou, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Deixa seu comentário, o que você achou, como que você conseguiu brincar aí na sua casa. Ou se você teve alguma dificuldade. Manda foto, manda vídeo lá no grupo do WhatsApp. Pois o retorno de vocês é muito importante. E é isso, pessoal. Essa foi uma brincadeira adaptada aí da petanca australiana. Eu espero que vocês não percam as próximas aulas. Um beijo e até a próxima!